Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as 5 versões do Elo Nantim. Um desses cartões você pode ter por uma dessas instituições financeiras. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você tem algum desses cartões, por exemplo, o Elo Nantim do Banco do Brasil, independente de qual versão, se é do Banco do Brasil Varejo, exclusivo ou até mesmo do Estilo, ou do Bradesco Varejo, exclusivo ou até mesmo do Prime, ou ainda da Caixa Econômica Federal, Elo Nantim, ou ainda do Banco Banese, Elo Nantim, ou até mesmo das lojas Beckler. Você que vai me dizer qual é o seu cartão Elo Nantim. Se você tem algum, comente aqui embaixo do vídeo. Vamos conhecer o ranking dos 5 cartões Elo Nantim, levando em consideração a pontuação. E onde tiver a pontuação igual, nós iremos então para a versão onde o banco te dá mais benefícios. Então, vamos conhecer cada cartão e ver qual é o melhor em pontuação. Vamos começar pelo Banco do Brasil. O cartão Banco do Brasil, você tendo o cartão com limite no seu cartão de crédito, eles podem não levar em consideração a renda. No caso, esse cartão aqui é o do Banco do Brasil Estilo, eu consegui ele através do limite em outro cartão que eu tinha, podemos dizer, da Petrobras, com limite de 3.600 reais. Foi imputado então este cartão com limite inferior. Hoje, no caso, hoje tem 39.900, mas a renda não foi levada em conta naquele momento. O caixa eletrônico, quando eu inseri o cartão, aparecia para fazer o upgrade para esses cartões aí, caso queira, né? Então, você tem aí a possibilidade de levar em consideração a renda, como também um cartão com outro limite para solicitar esse cartão do Banco do Brasil. A renda mínima é 10 mil reais. A anuidade desse cartão é 1.009, parcelado em 12 vezes, de 84 reais e 9 centavos. O adicional ganha 50% de desconto na anuidade. A pontuação do cartão a cada 1 dólar gasto equivale a 2,2 pontos do Ourocard, que você pode transferir para os parceiros. Os pontos têm validade de 48 meses. E você pode transferir os pontos para os parceiros que o Banco do Brasil tem com o seu Ourocard Elo Lankin. O cartão te dá benefício, como por exemplo, o chip de viagem. Você vai viajar para fora do Brasil, você vai solicitar então o seu chip de viagem através do site da Elo e os consultores da Elo através do WhatsApp. Com esse cartão, você tem benefício a sala VIP em Congonhas. Você pode entrar você e mais um acompanhante usando esse cartão. E você tem benefício com esse cartão em sala VIP grátis também do programa Lounge Key, usando o cartão Elo Lankin. O cartão que dá um segundo de viagem, além disso, você pode entrar no Elo Flex e trocar os benefícios, escolhendo aquele que mais combina com você junto ao Elo Flex. O cartão do Banco do Brasil gera cartão virtual e também pode cadastrar o cartão nas opções das carteiras digitais. E pagar por aproximação com a tecnologia contactless por aproximação também. O cartão isenta anuidade até 100% baseado a gastos mensais do seu cartão. Quanto mais você concentra os gastos do titular e dos adicionais, mais desconto você ganha na anuidade do seu cartão, podendo chegar a 100%. Este é o cartão Ourocard Elo Lankin. Vamos conhecer o Bradesco Elo Lankin. A renda mínima para solicitar o cartão Bradesco é 20 mil reais. E você pode solicitar esse cartão através dos consultores independentes do Bradesco, através do site ou ainda com as agências do Bradesco. A renda mínima é 20 mil reais. A anuidade do cartão é 1.056, em 12 parcelas de 88 reais. No entanto, você pode ficar livre da anuidade também, através dessa promoção do Bradesco aqui, com gastos. Em até dois meses, se você gastar essa meta, você fica livre da anuidade do cartão Elo Lankin do Bradesco para sempre. Uma mega promoção, hein? Você pode pedir pelos consultores independentes, nas agências do Bradesco ou pelo site do Bradesco também. A cada 1 dólar gasto equivale a 2,2 pontos que são transferidos para o programa Livelo do Bradesco. A validade dos pontos são de 48 meses. Este cartão te dá acesso à sala VIP Lounge Bradesco. É, os Lounge Bradesco, você entra o titular e um acompanhante com este cartão. Você pode solicitar o chip de viagem internacional também. Com este cartão, você também entra na sala VIP em Congonhas e também nas salas VIP do programa Lounge Aqui. O cartão te dá o seguro de viagem e também os benefícios do Elo Flex. Além disso, ele te dá ainda 50% de desconto nos cinemas do Bradesco e teatros Bradesco também. Este é o Bradesco Elo Nankin. Agora vamos para o Elo Nankin Banese. Renda mínima para solicitar este cartão do Banese é 10 mil reais. A pontuação deste cartão é 3,7 a cada 1 dólar gasto. Anuidade 720, parcelada em 12 vezes de 60 reais. A validade destes pontos é 24 meses. No primeiro ano, você tem isenção deste cartão. Nos próximos anos, se você gastar 5.500 ou mais, isenta 100% a anuidade deste cartão. Além dos adicionais. Todos os outros benefícios que aparecem aí é da bandeira Elo, como o chip de viagem, acesso à mavip em Congonhas e o titular e um convidado, além também de ter acesso ao lounge aqui grátis com este cartão do Banese. E também o seguro de viagem e Elo Flex. Este é o novo cartão Banese Elo Nankin. Agora o cartão Becker. As lojas Becker não informam a renda para solicitar este cartão no seu site. No entanto, se seguir o mesmo patamar dos demais que têm este cartão, seria de 10 mil reais o mínimo, tá ok? Mas devem liberar também para clientes fiéis da lojas Becker, né? A anuidade deste cartão é 12 parcelas de R$11,99. Uma das menores anuidades de um cartão de alta renda como o Elo Nankin. O cartão não tem pontos e tem todos os benefícios que o Elo tem. Então, acesso à sala vip em Congonhas, você e um convidado. Acesso às salas do lounge aqui usando este cartão. Chip de viagem internacional. Seguro de viagem. E também o Elo Flex, onde você pode trocar os benefícios, pela qual aquele que mais combina com você. Esse é o Elo Nankin das lojas Becker. Agora vamos conhecer o Elo Nankin da Caixa Econômica Federal. Renda mínimo para solicitar o cartão Elo Nankin, R$10 mil. E o limite mínimo neste cartão é de R$15 mil. E tá com uma promoção rodando aí até o mês de junho, que o cartão te dá aí 8 mil pontos bônus junto à Caixa Econômica Federal. Pontos é 2,3 a cada dólar gasto. A validade dos pontos é de 36 meses. A anuidade é R$828,00 em 12 parcelas de R$69,00. E se você acumular R$4 mil de gastos até 30 de abril de 2022, você tem o cartão Elo Nankin da Caixa isento da anuidade para sempre. É uma mega promoção também, hein? Então, se você acumular R$4 mil de gastos até abril, você isenta a anuidade para sempre do seu Elo Nankin da Caixa. Não é possível fazer o upgrade para o Dynas com a promoção isenta, tá ok? A isenção é apenas para o Elo Nankin e os demais cartões participantes da promoção. O cartão te dá acesso ao salário de Congonha é você e o convidado, e também as salas do Lounge Key com o cartão Elo Nankin. Além dos benefícios que a Elo tem, como chip de viagem, seguro de viagem, e os benefícios do Elo Flex, onde você pode trocar os benefícios, pela qual aquele que mais combina com você. Agora que você conheceu os 5 cartões Elo Nankin emitidos no Brasil, agora vamos conhecer os melhores por pontuação. Veja. Em primeiro lugar, fica então para o Elo Nankin do Banese, 3,7 pontos a cada dólar gasto. Em segundo lugar, fica o Elo Nankin da Caixa Econômica Federal, pontuação 2,3 a cada dólar gasto. Em terceiro lugar, o Elo Nankin do Bradesco, 2,2 a cada dólar gasto. E aí tem o empático do Banco Brasil, vamos então desempatar com benefícios que tem pelo banco. Então o Bradesco te dá acesso com 50% de desconto em teatros Bradesco, cinemas da rede Cinemark, e também você tem aí a sala VIP Lounge Bradesco, onde você pode estar com esse cartão, levando um convidado junto com você, ou seja, mais salas VIPs, mais benefícios cartões Bradesco. Terceiro lugar, para o Bradesco. Em quarto lugar, o Banco do Brasil, 2,2 pontos a cada dólar gasto. E em quinto e último lugar, o cartão Elo Nankin das lojas Becker. Não encontramos benefícios de pontos deste cartão, portanto, fica em último lugar. Está aí para vocês os 5 cartões Elo Nankin emitidos no Brasil pelas lojas de departamento e também instituições financeiras. Está aí para vocês os cartões Elo Nankin no Brasil. Gostaram, curtiram? Comenta aqui embaixo do vídeo qual que você tem aqui. Se não tem, qual que você vai pedir? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Jonathan Castro, um grande abraço. Juninho Mendes, um grande abraço. Beto Rodrigues, um grande abraço. Augusto, um grande abraço. Claristeu, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.